Só nós dois, o vento, o mar, o sol e o sol pra iluminar Feito um farol, perdidos, longe de todos na terra Perfeitamente a mente entende que só eu e você me basta Sorrisos reais, abraços leais, em infinito nos parar Tenham logo a poda pra nós Só nós dois Só nós dois, o vento, o mar, o sol e o sol pra iluminar Feito um farol, perdidos, longe de todos na terra Perfeitamente a mente entende que só eu e você me basta Sorrisos reais, abraços leais, em infinito nos parar Tenham logo a poda pra nós Só nós dois Só nós dois, o vento, o mar, o sol e o sol pra iluminar Feito um farol, perdidos, longe de todos na terra Perfeitamente a mente entende que só eu e você me basta Sorrisos reais, abraços leais, em infinito nos parar Tenham logo a poda pra nós Só nós dois Só nós dois Eu tenho logo a poda pra nós Só nós dois Só nós dois E aí galerinha, não se esquece de compartilhar Não esquece de se inscrever no canal Pra receber as outras notificações, tá bom?